O Memorial da América Latina, na Barra Funda, recebe o segundo Salão Nacional do Jornalista Escritor. O tema central dos debates é o livro-reportagem. Na abertura do evento, uma homenagem a Graciliano Ramos. O auditório do Memorial da América Latina mais parecia uma redação de jornal, e com grandes jornalistas e escritores. É uma questão que interessa de um modo geral a todo mundo, mas particularmente aos estudantes de jornalismo. Quem passar por aqui vai poder conhecer melhor a história da União Brasileira de Escritores, fundada em janeiro de 1958, e conferir uma exposição de fotos com personalidades que receberam o prêmio Jucapato, como intelectuais do ano. Entre elas, Carlos Drummond de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo, a poetisa Cora Coralina, e até ex-presidentes, como Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso. E o Salão este ano faz uma homenagem a um grande escritor da literatura brasileira, Graciliano Ramos. O seu primeiro livro publicado, Caetés, está completando 80 anos. Graciliano Ramos nasceu no Sertão de Alagoas, primeiro filho de uma família de 16 irmãos. Entre suas obras, que também se transformaram em clássicos do cinema, estão Memórias do Cárcere. E Vidas Secas, o retrato da vida de uma família de retirantes. Nesse mundão de Deus, devemos encontrar um lugar para nós. Graciliano Ramos também atuou como revisor e escritor em diversos jornais e revistas. Eu acho que Graciliano, aqui está muito em casa. Está entre escritores, está entre jornalistas, pessoas com quem ele conviveu a vida inteira. Muito interessante a gente poder discutir até que ponto o texto jornalístico pode ser literário, e o texto literário pode ter jornalismo também. Eu acho que o tema é fascinante. No Salão Nacional do Jornalista Escritor, há espaço também para os debates. O tema principal do evento é o livro-reportagem. A velha e boa reportagem está saindo dos jornais, está saindo das emissoras de rádio ou das TVs para os livros. Tem que ter fôlego para fazer uma coisa dessas, tem que ter pesquisa, tem que ter apuração, tem que ter os contraditórios, tem que ter o interesse público. Sebastião é conhecido como escritor das ruas, apelido que ganhou porque foi morador de rua durante sete anos. Teve uma vez que um carroceiro, no Parque Dom Pessoa, falou para mim, você escreve essas coisas, rasga, joga, faz alguma coisa, escreve uma coisa para valer, conta a nossa história, de repente muda a tua vida, muda da gente, escreve para as autoridades, faz alguma coisa para a sociedade. E aí eu acabei escrevendo um diário no carroceiro. Tem um mundo ali que eu consigo ver um mundo melhor, diferente, pelo menos ali na literatura dá, né? E é uma forma da gente também poder estar em contato com o próprio pessoal da rua, da sociedade, falar alguma coisa. A literatura é isso, né? Ela liberta a gente. Liberta mesmo. O segundo Salão Nacional do Jornalista e Escritor acontece até domingo no Memorial da América Latina. O evento vai das 11 da manhã às 9 da noite com entrada gratuita.